O Brasil que a gente quer existe. O Partido da República está muito entrosado neste governo. Isso é muito importante para esse crescimento do Brasil. O primeiro vice-presidente do governo Lula foi do PR. A nossa conduta, a nossa disciplina e a liberdade que nós damos para os nossos políticos. O Brasil que a gente quer é a gente que faz. O Brasil que a gente quer é a gente que faz.